E onde as pessoas mais erram? Eu acho que o principal erro é plantar logo a planta de foco principal sem ter essa análise prévia. Então, por exemplo, eu vejo muitos produtores de café entrando em áreas degradadas e já plantam café. E aí o café é uma planta super exigente, super exigente. Ela é de ambiente florestal, né? Exatamente, do final do estágio sucessional. Então, se a gente planta ela diretamente num solo bastante degradado, ela pode produzir, né? Mas não vai dar o melhor café da vida. Com a melhor qualidade. Exatamente, tá? Então, assim, eu acho que o principal erro nessa questão é a pessoa já querer plantar a cultura de foco principal e esquece de tudo, né? Então, por exemplo, a gente vê o seu Renato, que é um dos alunos nossos. Ele plantou primeiro o módulo e aí depois veio buscar a gente para poder auxiliar ele, tá? Então, primeiro ele plantou a cultura de foco principal para depois querer consorciar, tá? E aí traz o erro. Por quê? Porque quando já tem um plantio estabelecido, o sistema fica engessado. Então, a gente poderia estar produzindo muito mais, até mesmo a planta de foco principal. Mas porque ele já fez o plantio ali, o sistema engessou. Então, a gente vai ter que adaptar as condições para poder melhorar, para poder buscar produzir de forma mais abundante. Aí está um erro que você perde aí muito da produtividade e muito do potencial que você poderia ter na sua área. Porque não plantou as culturas iniciais, não fez espaçamento adequado, tá? E aí fica essa questão engessada, que ele não tem condições aí de poder utilizar da melhor forma. E aí dá mais trabalho, tá? Dá mais trabalho. O custo de implementação é maior. E o retorno não vai ser igual comparado a se você iniciasse sequenciamento, desde o início, trazendo aí uma projeção do início a longo, a curto, médio e longo prazo, tá? Então, quando a gente só pensa na fruta lá na frente e não pensa nas etapas, aí vem o erro, vem as questões. E aí não traz um ambiente favorável para a planta, a planta não se desenvolve bem. E aí vem o quê? Formiga. Vem a formiga, aí vem coxonilha, aí vem as idas pradas, né? Que não são pradas. A gente sabe que são agentes otimizadores do processo de vida, como a gente vem trazendo para a gente. Então, tem todos esses processos que vão acarretar se você não fizer essa sequência de forma adequada, né? Tanto a questão da parte técnica e prática ali de fazer o plantio, o ato do plantio, né? Você plantar com também a sequência das culturas, do que plantar e quando introduzir elas no sistema, né? Tanto a questão do plantio, né? Tanto a questão do plantio, né? Tanto a questão do plantio!